Música Olá, hoje é dia 13 de abril. Vamos falar sobre as comemorações do aniversário de Brasília, que começaram dia 11 e vão até o dia 26. Elas vão acontecer em 11 cidades do Distrito Federal, com investimento de mais de 12 milhões. Deve ser um festão. Teremos vários artistas e um dos pontos altos será a segunda Bienal da Leitura e do Livro, que vai ocorrer lá na Esplanada dos Ministérios. E também vamos falar da Agrobrasília, a Feira Internacional dos Cerrados, que acontece entre os dias 13 e 17 de maio, que fica ali nas margens da BR-251. Tudo isso e muito mais aqui no programa Tendências e Negócios, o seu canal Business, que vai ao ar todo domingo aqui, na sua TV Brasília, canal 6, a 1h30 da tarde ou no 18 da NET, no Estado de Goiás, no canal 21 ou 22 da NET, em Braslândia, no canal 47, Gama, Novo Gama, e Santa Maria, no canal 54. E olha, amanhã, dia 14, é o Dia Mundial do Café. Vamos aproveitar e homenagear um grande parceiro, que é o Café Mondiana. Uma delícia que fica lá na 209 Sul, com cafés especiais. Você não pode perder.